Olá amigos! Como estão? Eu sou o Renato! E eu sou o Rodrigo! E hoje vamos falar de uma coisa que nós amamos! Amamos! Que nos encanta! Muito! 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 Que é... BIPOP! Sim! La Pepsi Chile nos presentou ao grupo KPEPS! Sim! Muito! Muito bom! Me gusta! Sim! Que tem como inspiração o K-Pop? Sim! Sim! Em baile! Em canto! Canto! E em visual! Visual! Como um sombrero de dinosauro! Sim! Sim! E aqui no Brasil... Sim! Também temos empresas... Temos! Temos empresas que fazem grupos como K-Pop! Não como K-Pop! É... Vamos ver o roteiro! É o mesmo conceito! Sim! O mesmo conceito de BIPOP! K-Pop e BIPOP! Exato! Sim! Brasilian Pop! BIPOP! Né? Pop do Brasil! Sim! Sim! Pop brasileño! Sim! Exato! Então, hoje... Vamos começar a fazer uma série de vídeos hablando sobre BIPOP para todos vocês! Sim! Que... Aún não conhecem BIPOP! Não conhecem BIPOP? Como não? Não conhecem? Como não conhecem? Então, vamos falar de BIPOP para vocês! Vem com Mokey Party! Vamos! Vamos! Desculpe nosso espanhol! Compreendemos, mas falamos muito! Falamos muito! Vamos tentar! E vocês vão nos ajudar? A ajudar? A ajudar? A ajudar? A ajudar galera? A ajudar? A ajudar? Vamos nos comentários! Como se fala? A acomodado? Por isso... Vamos ao roteiro que não nos decora! Os grupos de BIPOP estão inspirados em grupos K-POP! Kpop, sim! E também estão inspirados em grupos estadunidenses, sim! E também! Sim! Porque estamos na América! Certo? Sim! Então, temos muitas coisas, uma mistura de um pouco de cada país que torna o Bipop algo único. Sim, algo único. Eu acho que é um pouco mais colorido, com mais ritmo. Uma mistura de pessoas, de cores, de vozes e muito mais. E vocês irão... irão gostar, não. Irá lhes gostar muito! Lhes gostar! Sorry, galera, sorry! Em 2012, a empresa Sounds lançou o primeiro single de Bia Boss, intitulado Hey DJ. Com aquela música. Turn it up DJ! You know what to do! Don't stop it! Don't party! Don't party! It's my party! Miren como quedou. Don't party! Don't party! Don't party! Don't party! Turn it up DJ! You know what to do! Don't stop it! Don't party! Don't party! Don't party! Hey DJ Fli! Pau! Iniciando o movimento do que conhecemos hoje como Bipop. Pau! Não era conhecido como Bipop. Era música pop brasileira. Pau! Pau! Inspirada em K-Pop. Pau! 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 Os que bailavam. Que te daban covers. Covers. El mini álbum de Bipop esta disponible aqui em Youtube. Y vamos… Y vamos poner el link. En la descripción. Para que todos ustedes puedan acceder y oir Bipop. 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 Claro,IR. Nosotros sabemos que ustedes conocen alguna cosa de Bipop. Shams, tem muitos fãs em México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Eevee, inclusive Eevee, muitos artistas cantantes de K-Pop reaccionaram aos MVs de Eevee. Sim, e fizeram fiat com Eevee. Sim, temos cantantes de K-Pop que fizeram fiat com Eevee. Mas vamos falar de Eevee em outro vídeo, hoje vamos falar de BIABOSS. Vamos falar agora qual é a minha música favorita de BIABOSS. Não, 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 qual é a minha música favorita? Um, dois, três, minha música favorita é... Miren como quedou, esta música é incrível. Ser, em sério, é incrível. Para lançar este primeiro idol brasileiro, a empresa fez um concurso. Um concurso, sim, sim. E não conhecemos somente a BIABOSS. Além de BIA, conhecemos também... Numa amiga Gabi, uma cantante solo de pop que é muito boa, incrível, e vão gostar muito dela. Sim. Sim. Eu quero te beijar, eu vou dançar-me envolver só pra te provocar, eu quero te mostrar, que eu vou dançar-me envolver só pra te provocar, vou provocar, yeah. Sim. Sim, sim. Sim. Mais algo? Mais algo, Rodrigo? Sim. Sim. Sobre Gabi iremos falar no próximo vídeo. Sim. Assim, nós vamos poder falar com todos vocês sobre todos os cantantes e os grupos de hip-hop que há hoje. Sobre todos os grupos de hip-hop que há, que nos gostam e que queremos apresentá-los a vocês. Sim, que fizeram parte da história de hip-hop. Sim. E os novos também. Olha aqui atrás, ó. Bem-vindos ao meu mundo especial. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Isso, chicos. Cantei a busca toda rara. Se inscrever no nosso canal para mais vídeos. Perdonem o nosso espanhol. Sim. Nos ajudem. Sim, sim, sim. Nós ouvimos, compreendemos, mas falar que é bom. Nada. Casi nada. Então, falem nos comentários. Perdonem. 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 Desculpe por nosso espanhol. Mas iremos tentar para apresentá-los o hip-hop. Sim. E siga-nos no Instagram também. Sim. Arroba Monquempop-café. Nossa, guião-barro? Sim. Não sabia. Eu queria ir a falar underline Monquempop-café. Sim, mas em português é arroba Monquempop-café. Sim. E também temos Monquempop-world. Sim. Que são... São nens de boa. Nuestros amigos que são feitos de dibujos. Sim. Dibujos muito bons, muito fofitos. E chiquitos. E bonitos. Que vocês têm que conhecer. Ok? Que são uns monos muito, 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 muito fofitos. Monos não. Monos. Monos. Eu falei monos. 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 Ok, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos no próximo vídeo. Com um vídeo sobre Gabi Andrade. Sim. Então... Nos vemos no próximo vídeo. Hasta la vista. Hasta la vista. Nos vemos. Bye, bye. I genial. A 있지. Que spa. E eu. Volví. Bebido? Vamos! Ilgest Kopf. O c está... Baía? Que récordas? Bebido? Tchauimismo aqui! Tchauimismo! O c e tchauimismo! Maine! canal é isso